Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vamos começar a falar sobre a técnica de corrida, a iniciação ao ato de correr, ok? Bom pessoal, as provas de corrida, elas recebem duas classificações bem interessantes para que a gente possa melhorar a parte de ensinamento das técnicas de corrida. A primeira coisa é que as corridas, elas recebem classificações de acordo com a forma, as provas rasas, as provas com barreiras e as provas com obstáculos, que são a prova de 3 mil metros. De acordo com a solicitação energética, as provas de velocidade, as provas de meio fundo e fundo, ok? As provas de velocidade, onde basicamente tem a potencialidade da utilização do sistema ATP-CP, o anaeróbio alático, as provas de meio fundo, que tem uma grande percussão de formação de lactato sanguíneo, uma acidez metabólica bem acentuada, e as provas de fundo, que basicamente está vinculada à remoção do lactato, à continuidade do esforço físico, com base no sistema oxidativo, tá certo? Portanto, nós temos essas duas formas aí de trabalhar as corridas, né? Tanto em relação à forma, às técnicas propriamente ditas, quanto aos sistemas de energia. Nós também temos o desenvolvimento da técnica pessoal, a técnica de corrida, a habilidade motora correr. Correr é uma habilidade motora, portanto, você não nasce com esta habilidade, você aprende esta habilidade, você pode treiná-la, e tem capacidades motoras que dão suporte, como a força, como a resistência, a velocidade, a flexibilidade, entre outras. O desenvolvimento da técnica de corrida está atrelado a educativos que nós chamamos de exercícios coordenados. Esses exercícios visam o aprimoramento técnico do ato de correr para melhor correr, para se tornar mais econômico. Nós temos tanto a parte mais analítica, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma técnica por meio de estratégias em partes que somadas dá um todo. Então, nós temos exercícios analíticos, repetitivos, extremamente técnicos, que são importantes para o desenvolvimento do ato de correr. E também nós temos a oportunidade, onde cai muito bem, é utilizado de uma forma bastante interessante, que são os jogos, as brincadeiras, as atividades recreativas, lúdicas, prazerosas, que faz com que uma pessoa consiga aprimorar o seu ato de correr. Também é possível, sim. Lembrem-se que a recriação é uma estratégia de ensino, e deve ser utilizada no ensino, vivência e aprendizagem de qualquer esporte. E do atletismo não é diferente. Ok, pessoal? O grande objetivo na técnica de corrida é tornar uma pessoa econômica. O que significa isso? Uma pessoa econômica é aquela que tem, por exemplo, uma melhor capacidade aeróbica, ou seja, um VO2 máximo maior, que possui limiares de lactato mais acentuados, que possui bons componentes de utilização anaeróbica, principalmente a economia de ATP-CP. Nós também temos a amplitude da passada. Então, a frequência e a amplitude da passada determina o desempenho. E se nós trabalharmos bem isso, maior será a inclinação do tronco, mais vigoroso será o movimento dos membros superiores pela coordenação multimembros, ou seja, a coordenação dos membros inferiores com os membros superiores, e menor será a superfície e tempo de apoio dos pés no solo. Quanto maior a amplitude da passada e menos eu tocar no solo, mais econômico eu me torno. Inclusive, pessoal, nas provas de velocidade como os 100 metros, por exemplo, onde no altíssimo rendimento masculino e feminino, a prova gira em torno de 9, 10 segundos, 11 segundos para alguns, muitas vezes os atletas não tocam o solo. Nós temos amplitude de passada que pode passar os 2 metros, por exemplo, em relação ao posterior e anterior. O afastamento ante o posterior acaba sendo bem elevado. Então, como vocês podem perceber, na corrida a gente sempre tem a fase de apoio, onde o pé toca o solo, e a fase de voo, onde os dois pés não estão em contato com o solo, que é, inclusive, uma das diferenças entre caminhar e correr. Caminhar, você está sempre com o pé no solo. Correr, você pode, eventualmente, não tocar o solo. E no altíssimo rendimento, isso é muito importante. No desenvolvimento da técnica, é mais importante ainda, pois eu preciso fazer com que o meu atleta toque menos o solo possível. Não só pela questão de rendimento, mas também pela questão de impacto com o solo. Nós vamos ver, mais adiante, que as provas de longuíssima duração, nós podemos aumentar a prevalência de lesões por estresse, fraturas por estresse, devido à quantidade de impactos que esse atleta tem em relação ao solo. Ok? Nós temos alguns exercícios, pessoal, bastante interessantes para o desenvolvimento da técnica de corrida. Existem várias combinações, mas os principais que a literatura passa para vocês é o seguinte. O dribbling. O dribbling é um deslocamento bem curto, com a base em um molejo, apoiando-se os pés e alternadamente com a ponta do pé, uma hora na planta do pé, uma hora na ponta do pé, com a pequena flexão dos joelhos. Aí os membros superiores, eles seguem o movimento da corrida, priorizando a frequência da execução. É um dos primeiros exercícios utilizados para o desenvolvimento da técnica. Nós temos o Anfersen também. O Anfersen é um deslocamento com base na flexão alternada dos membros inferiores, de modo que os calcanhares toquem os glúteos, pessoal. O calcanhar tem que tocar o glúteo, mantendo o tronco um pouquinho à frente e os membros superiores de acordo com a técnica de corrida. Ou seja, o cotovelo flexionado, elevando bastante os braços alternadamente, coordenando os movimentos. Nós temos também aí a grande roda. A grande roda, ele é um deslocamento com base no movimento do dribbling. Por exemplo, a cada três ou cinco passos, realiza uma elevação alternada do joelho, hora direita, hora esquerda, para frente, tentando estender, como se fosse fazendo um grande círculo para retornar à posição inicial. Também é utilizado esse exercício para os barreiristas, à medida que eles têm que transpor a barreira. Nós temos também o skipping, que é um dos mais usados, logo no início, junto com o dribbling. O skipping é um deslocamento com base na elevação alternada dos joelhos até a altura do quadril. Posso também modificar um pouco em relação à altura do quadril, fazendo um skip baixo, quando o joelho não chega na altura do quadril. E o skipping alto, quando o joelho passa a altura do quadril, para que também haja alternância dos movimentos com os braços, como vocês podem ver na figura, para que seja priorizado a técnica de corrida. Nós também temos o hopsterlauf. Esse movimento está vinculado com deslocamentos, com saltos repicados, saltitando duplo na perna de impulsão e alternando-se membros inferiores e superiores. Pode ser realizado em progressão vertical, enfatizando a impulsão, ou até mesmo em horizontal, com ênfase na amplitude da passada. Então, ele é um exercício que pode ser utilizado, pessoal, por saltadores, salto triplo, salto em distância, também nas projeções verticais, como, por exemplo, salto em altura e salto com vara. Então, as técnicas de corrida também estão atreladas com outros movimentos, como, por exemplo, o salto e a transposição. Posso também fazer outros movimentos combinados, como a corrida saltada. Posso utilizar combinações coordenativas diferentes, um afer sem um grande roda. Posso fazer um skip embaixo, um skip alto, alternando. Posso combinar qualquer um desses movimentos de forma a conseguir aprimorar a técnica. Esses educativos, pessoal, eles podem ser realizados separadamente, por um trecho curto, que pode variar a velocidade, ou seja, quanto mais velocidade eu perco coordenação, então o professor tem que estar muito bem atento a essa situação, com os trechos mais curtos, os trechos mais longos, para poder estimular tanto a velocidade, a progressão horizontal, como também a técnica na coordenação multimembros. Tá certo, pessoal? Esses são exercícios que são aqueles exercícios coordenados, eu posso vinculá-los também às atividades recreativas, como circuitos, como atividades lúdicas, como estafetas, para aprimorar essas técnicas. Certo, pessoal? Essas são as principais considerações da iniciação à técnica de corrida. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.